Tenente-Coronel J. Alves, a respeito de homicídios nesse primeiro semestre, como que ficou? Aumentou, diminuiu comparando com 2021, 2020? Fazendo uma comparação de 2021 com 2020, nós tivemos uma redução de 25% no número de homicídios aqui na cidade, tá certo? E adveio da questão da intensificação do trabalho preventivo, tá certo? Da colocação das viaturas nos bairros, da menor tempo de resposta com relação ao atendimento de ocorrência. Então, tudo isso contribuiu para que esses números fossem diminuídos e nós atingíssemos essa meta de redução. Armas de fogo em igual período, Coronel? Nós tivemos também um aumento de apreensão de armas de fogo em 25%. Logicamente que nós tivemos aí contribuindo também por essas situações, né? Mais ostensividade, mais presença da polícia militar em determinados bairros, que teve como resultado esse número de apreensão e esse aumento. Nesta sexta-feira, uma solenidade às 17h30 aqui no quartel. O que vai acontecer, Coronel? É, nós teremos aí a promoção dos policiais militares daqui do batalhão, que foram promovidos a outras graduações. Nós iremos também fazer, iremos homenagear também alguns amigos da imprensa, tá certo? E também interagaremos uma, serão agraciadas pessoas com amigo do 17h30, pessoas que colaboram com o batalhão, que estão junto com o batalhão, que são parceiros do batalhão. Então, essas pessoas também serão homenageadas no mesmo dia. Então, vamos lá.